o pessoal mais um vídeo para esse canal e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como eu fiz o upgrade do pep é um jogador que ele veio ali no passe prêmio eu peguei esse passe prêmio porque a gente tem acredito que três ou quatro ali de contratos de renovação quando a gente mexe né isso aqui ó a gente mexe nisso aqui a gente tem três é quatro aqui em cima no plus também tem um sem contar também que retorna um pouco de moedas aqui no passe prêmio daí eu tava precisando de zagueiro acabei pegando ele também o jogador aqui o dia de jogo jota eu dispensei não quis porém quem pegou pode ficar com ele até porque futuramente a quando me vai tá colocando aí opções de fazer o p grade com jogadores é que a gente tem né com as cartinhas de um fazendo o p grade no outro até mesmo gp a gente vai conseguir fazer é a edição né do jogador não sei se isso vai ser serão várias vezes ou se a gente vai poder upar uma determinada vez de jogador porque a gente o pôr errado achou que aquele jeito era o correto não rendeu na nossa formação no nosso time então assim peguei o pepe ele tá na minha conta o over dele é 92 se você upar do jeito que é sugerido porém eu não peguei desse jeito porque não ia adiantar de nada eu vejo muita gente cometer esse erro deixa o jogador com over 92 over 95 97 para pegar sem pegar o máximo possível dinheiro de over só que o cara não rende jogador não rende no campo porque é o pado do jeito que a cona me coloca o jeito que a cona me coloca errado sim e não porque tem jogadores que ela upa correto a inteligência artificial para correto já tem outros que ela coloca atributos onde não vai render ela sempre vai upar procurando deixar isso aqui a que é o over maior tem jogadores que dá certo certo sim mas tem jogadores que não dá certo fica muito ruim não rende e a gente perde o jogador porém infelizmente a quando me vai trazer essa questão da gente editar e daí consequentemente a gente vai poder pegar jogadores que editamos errado principalmente no começo do e-football e que muita gente acabou dispensando eu fui uma dessas e daí a gente vai conseguir trazer esse jogador de volta para o nosso time então ela tá aqui o pep o up dele é 92 de fábrica deixa eu pegar o controle e já saí daqui peguei o controle sair a gente vai agora lá no meu com no meu time aqui ó e botar aqui meu time jogadores jogadores deixa eu ver ele onde é que ele tá tá aqui é o pep tá aqui o pep e eu peguei dessa forma deixa eu botar o controle aqui e eu peguei da seguinte forma deixa eu mostrar aqui perto é uma carta distinguido tá ali os níveis dele 19 níveis ele já tá upado jogador de 1 e 88 de altura 39 anos infelizmente ele tá com pontuação c então não está dando para utilizar ele eu mal consegui utilizar ele ele é um zagueiro ou destruidor porém pessoal ele é um jogador que se você upa no automático a inteligência aqui da conami vai colocar tudo dele aqui vai ficar aqui gigantesco 94 96 92 95 vai ficar aqui monstruoso porém a resistência dele é baixíssima a velocidade baixíssima aceleração baixíssima ele tem o mesmo problema do sérgio ramos que tem que ser upado com muita convicção que está fazendo só que daí quando eu vi que esse carinha aí outra coisa aqui não mexi nada deixei aqui tudo 90 porque senão não ia dar certo para o país de carinha porque ele tem deficiência na parte da velocidade e daí que que acontece ele é igual o sérgio ramos se a gente não para direito não encaixar o sérgio ramos é do passe também que tinha eu acredito que foi desse passe ou do passe anterior se não para o sérgio ramos as do passe não o sérgio ramos a gente pegou lá na no contrato selecionado então sérgio ramos do contrato selecionado e esse pep se a gente não para esses dois carinha corretamente eles vão ser um lixo não vão render nosso time aí você tem que pensar como é que você vai querer utilizar o pep o pep eu pei ele para mim utilizar como terceiro zagueiro a gente tem dois zagueiros e aí o terceiro zagueiro e daí o outro lateral eu peio pep para usar de terceiro zagueiro no local do lateral porque daí que acontece eu equilibrei aqui já deixei bons números quando ele tiver uma semana melhor isso aqui vai aumentar a questão da velocidade dele está 74 é pelo simples motivo de aumentar um pouquinho mais aqui a resistência dele aumentar um pouquinho esses números porque senão ia baixar muito aqui aqui ia ficar um pouquinho maior mas também a sabe não ia encaixar então foi que eu fiz acabou que velocidade por conta de algum outro atributo que estava muito baixo para subir acabou ficando 74 que é bom porque no jogador que a velocidade de um boneco correndo sem a bola então para zagueiro interessante aceleração 70 mas se pudesse eu teria deixado aqui 70 e 70 mas como algum atributo aqui ficou ruim acabou que quando eu fui subindo ficou 74 mas ok para posição é que eu vou usar ele que é quando ele tiver melhor semana dele que é o terceiro zagueiro né ali o zagueiro destruidor então vai reforçar muito a marcação até porque eu não quero usar ele de zagueiro principal de zagueiro frontal por conta do cabeceio dele que é 80 e o salto dele ficou 81 então é mais interessante eu usar ele como lateral zagueiro ainda mais que é destruidor vai reforçar muito meu time do que usar ele como zagueiro é principal porque aí pode ser que ele acaba 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 acabe perdendo é para alguns jogadores mais alto né no salto então se eu tenho dois zagueiros que já tem uma impulsão e uma cabeçada boa é não há necessidade na necessidade não é não não precisa colocar esse zagueiro e arriscar então vou usar ele como um terceiro zagueiro e vai me ajudar muito principalmente nessa parte aqui da agressividade dele e o cabeceio dele vai ser igual ou geralmente muito maior do que os zagueiros da própria posição então vai me auxiliar muito principalmente nos escanteios pela defesa pela altura dele vai me ajudar bastante aí então eu não pei proficiência o pei tudo aqui desse jeito dessa forma e não joga do destruidor agora vou só passar para vocês verem as habilidades que ele tem pegar aqui o controle tá aqui ele tem essas habilidades cabeçada malícia essa aqui é muito importante marcação individual superioridade aérea carrinho afastamento a cobrar afastamento acrobático agora foi e cabeçada eu poderia aumentar mais na cabeçada assim ele ficaria mais apelão ainda nisso mas eles vão desbalancear tudo aqui o jogador ia ficar muito lento se um embapê coloca do lado dele não ia pegar então como ele já tem essa essa tributa cabeçada eu deixei aqui 80 ficou salto 81 vai ajudar ele um pouco nisso daqui então melhor lugar para botar esse carinha é de terceiro zagueiro não sei que na formação de vocês no estilo de jogo de vocês ele consiga fazer mágica né jogando de central mas particularmente eu não enxergo desta forma então foi desse esse modo aí que eu peguei ele para usar desse jeito que eu citei várias vezes no vídeo e eu acredito que essa forma mais correta de utilizar esse jogador então é o vídeo é esse tô ficando por aqui vocês gostaram vocês deixa o like comenta se inscreve me diz aí que aqui vocês estão achando desse jogador né se vocês compraram possivelmente sim quem tá vendo esse vídeo adquiriu esse jogador e é isso pessoal valeu